E aí, galera? Jay Carvalho aqui mais uma vez. Olha, hoje eu quero trazer pra você um assunto bastante delicado, né? Uma coisa vergonhosa. Hoje eu vi um comentário de um jornalista esportivo chamado Mauro César. Ele é falador de asneiras por centímetro quadrado. Mas hoje, pra mim, ele foi de uma infelicidade gigantesca. Dá uma olhada no que esse rapaz, ou esse senhor, já é um senhor de idade já, né? Já devia ter aprendido com a realidade da vida e tem coragem de falar umas asneiras dessa aí. E o mais importante é que seus amigos de mesa, da mesa redonda, da mesa quadrada, da mesa do inferno a quatro que essas televisões têm, é um grupo de homens falando besteira, né? Que são autorizados a falar a carga d'águas. Ninguém falou com ele a realidade. Ninguém teve coragem de bater na mesa e falar, ei, peraí, meu amigo, a apologia aqui, a criminosa em campo, não é aceitável. Ninguém teve coragem de falar isso. Mas olha isso aí. Escuta esse elemento, a narrativa dele. Mas antes, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, me dá essa moral aí. Dá uma olhadinha no que esse elemento falou. Nesse lance, depois disso, ele não viu mais nada. Bem, é... Não sei se é maldade, né? De repente, o cara errou o alvo, né? Tentou dar um rapa embaixo e ergueu demais a perna. Não tenho condições de afirmar que o Michael deliberadamente quis quebrar o garoto. Mas, independentemente de qualquer outra coisa, a entrada, ela é muito violenta e absurda, porque o Daronco está do lado ali acompanhando e ele nada fez, né? Deixou seguir o lance até aí, normal, houve vantagem. O Palmeiras poderia ter feito o gol, né? Na sequência da jogada. E... Cara, cara, olha só. Então ele corretamente mandou seguir, mas na hora que a bola parou, ele já tinha que dar o cartão vermelho para o Michael. Ele só o fez depois de ver o lance no VAR. Então é uma transferência de responsabilidade ali para o vídeo e uma certa omissão da arbitragem. Foi muito mal aí o Anderson Daronco nessa jogada. Agora, o Hendrick, pelo estilo dele de carregar a bola em velocidade... Presta atenção. Estou justificando, tá? Só um alerta. Ele vai passar por esse tipo de situação mais vezes. De entradas duras, viris, eventualmente violentas, possivelmente até covardes. Então, por isso é importante também ele estar jogando sempre, para ele conversar com os caras mais experientes, para ver de que maneira ele pode minimizar isso. Até, sei lá, começar a perceber. Por exemplo, no trânsito, né? Tem um negócio chamado direção defensiva. Espera aí, meu querido. O cara tem que mudar o jeito de jogar, porque tem pessoas que poderão ser covarde com ele. Ele precisa reaprender tudo o que ele fez até aqui, porque no profissional ele vai encontrar esses elementos que não vão ser punidos. É isso que esse Mauro Fez está falando. Eu ando de moto, né? Então, assim, é direção defensiva ao extremo. Se você der bobeira, algum cara está no celular, não te vê, vai te derrubar e tal. Você tem que ficar muito atento. Eu acho que é mais ou menos o que ele vai ter que fazer na carreira dele. Pela característica, ele é muito rápido, conduz a bola perto do pé com velocidade, é forte, né? Então, vira e mexe, vai ter o jogador vindo no Rapa. Isso vai acontecer. E aí ele começa a desenvolver mecanismos de defesa. Solta a bola mais rápido. Espera aí. Solta a bola mais rápido. O cara tem que agora mudar o jeito de jogar, porque a violência, em vez de ser falada por esse senhor aí. Olha, jogadores, vocês têm que cuidar do profissional que está do lado, porque vocês são rivais em campo, não são inimigos. Vocês não são marginais, um tentando tirar o território do outro. Agora, o Mauro César, ele tem uma proposta para o Andy. Muda a sua técnica, muda o seu estilo, muda o lugar que você vai jogar. Porque o Mauro Fezes, se ele mudar o jeito dele jogar, ele pode terminar jogando lá na zaga, ou ele pode terminar abandonando a carreira. Simplesmente porque vocês da imprensa, em vez de falar, combater, ser os primeiros com voz de vez a combater esses bandidos, fazendo esse tipo de coisa, não. Você quer que o atacante, que o cara habilidoso, pare de ser habilidoso, pare de jogar daquele jeito, porque vai ter os marginais. Sabe como combate esse sem-vergonha, esses marginais dentro do futebol? Com punição severa. Sabe o que o Maio tem que pegar agora? Uns 10 jogos, pela atitude violenta dele. E sabe o que tem que acontecer? O Corinthians meteu uma multa no rabo dele. É isso. E nada mais que isso. Não é o Hendrick passar a jogar diferente. Não é o Hendrick tentar virar o Lucas Lima, o Ganso, ou tentar virar o Arrascaeta, Arrascaeta, passar a bola mais rápido. Deixa de ser ignorante, cara. Pelo amor de Deus. De que maneira ele se protege? Eu acho que isso é com experiência. Ah, mas já joga bola há muito tempo. Repito, jogar bola no meio dos garotos é uma coisa, jogar agora com os adultos. De que maneira que ele se protege? Quer dizer que lá a regra não precisa se preocupar. Mas no meio do adulto é onde está a violência e quem tem que se cuidar, quem tem que fazer a sua própria linha de justiça é o atacante. Deixando de fazer, deixando de correr para dentro, deixando de dibrar, deixando de conduzir a bola, simplesmente porque esse senhor aí, ele acha que o violento tem que ter o caminho aberto para continuar sendo violento. Completamente diferente. Eu acho até que o fato de ele ser muito jovem também pode pesar nesse contexto. O jogador mais experiente não querer perder uma jogada em velocidade, uma dividida, ou tomar um drible e ficar com mais, digamos assim, com mais sede ao pote. Não é justificar, é só uma... Mais uma vez, ele segue justificando, falando, não é justificar o meu ponto. Se não é justificar, então a sua narrativa, senhor Mauro César, nem... Senhor Mauro César, nem devia existir nesse aspecto. Porque se você quer falar isso tudo aí e dizer que não é justificando a atitude do bandido em campo, para que então você quer que o Henrique mude? Não era melhor você falar, temos que ser mais severo. Ninguém tem que mudar o jeito de jogar. Quem tem que mudar o jeito de atuar, se tem mentalidade feminosa, são aqueles que vêm com a violência. Esses têm que ser combatidos, e não o jeito de jogar do Henrique, ou de qualquer outro habilidoso. O Vitor Roque, por exemplo, não vai poder seguir jogando igual joga, porque vai ter os maicos da vida, que o Mauro César acha que tem que continuar, e o Vitor Roque tem que mudar o jeito. O Henrique tem que mudar o jeito. O Rodrigo tem que mudar o jeito. O Vini Júlio tem que mudar o jeito. Ah, vá para o inferno, cara. Que babaquice. Discussão sobre como se defender disso. Porque vai acontecer. Vai acontecer. A discussão de como se defender disso é o seguinte, Mauro César. É as federações agirem de forma séria e preventiva. Esse jogador fez isso com o Henrique dessa vez. Ele vai ter um gancho de 5 a 10 jogos. Isso é preventivo. Outro vai pensar. Qualquer outro. Não tem aliviar. Não tem cesta básica. Não tem nada. Vai passar pelo crivo da punição que foi aplicada. Seja o jogador do Palmeiras. Seja do Corinthians. Seja de quem for. A regra tem que ser aplicada. Não é o Henrique mudar o estilo de jogo. Não é o Vitor Roque mudar o estilo de jogo. Não é o Vini Júnior mudar o estilo de jogo. Para prevenir entrada de imaginais assim. Mauro César, o seu comentário é vergonhoso. Você devia ter colocado uma meia na boca e ficado caladinho. Não é necessário falar o tempo inteiro. Mas é necessário acertar o que fala o tempo inteiro. Se você não tem coragem de deixar o pedestal do clubismo. E olhar para o Henrique como palmeirense. Como defendendo as cores do Palmeiras. Porque você não tem coragem de deixar o clubismo. Você vai defender um ato criminoso. E condenar a postura do jogador Henrique. Então era melhor que você não falasse nada. Era melhor que ficasse calado. Tentar passar o pano para uma entrada criminal. Simplesmente para poder manter a posição de clubista desgraçado. Isso não é jornalismo. Isso enfeia o futebol brasileiro. Isso enfeia o jornalismo brasileiro. Sabe por quê? Porque ser clubista é ser parcial. E quando você estuda jornalismo. Uma das coisas que você aprende é levar a seriedade da matéria. Sem parcialidade. Você, Mauro César, é clubista. E isso é um câncer para o jornalismo esportivo. Vergonhoso essa narrativa. E o pior é que Pilhado e companhia ficaram caladinho escutando esse senhor. Esse elemento. Falar essa merda. Essas cargas d'águas que ele fala na mesa. Eu fico puto da cara. Fico revoltado com isso. A ouvir que um jogador tem que mudar o jeito de jogar. Porque o criminoso vai estar na zaga. Vai estar em campo. Essa é a narrativa do jornalismo esportivo brasileiro. Representado na pessoa do senhor Mauro César. Que está na UOL. Que está na Jovem Pan. Que está no vlog. Que está no blog. Que está no YouTube. Que está no cacete a quatro. Formando opiniões. Sabe o que aconteceu? A mulher do Mar foi para o Twitter. Ah, entrada de raça postando a foto do crime. E fazendo apologia. É isso aí. É seguindo esse raciocínio do Mauro César. Que ele vai continuar sendo o marginal que foi. E esse cara ficou dois meses fora do jogo. Porque alguém quebrou já o pé dele. Esse que quase arrancou a perna do Henry. Ele não aprendeu. Sabe por quê? Porque ele não tinha nada que aprender com a situação dele. Porque o coração dele é podre. Porque a mente dele é deturpada. É um jogador que o Brasil, que o mundo precisa ficar de olho. A FIFA, a CBF, as entidades do futebol têm que ficar de olho em marginais vestindo camisa de times de futebol. Galera, eu sou o Diego Carvalho. Deixe seu like no vídeo. Se inscreva no canal. E um abraço.